Olá, bom dia! Começou a valer essa madrugada a trégua de quatro dias nos combates entre Israel e o Hamas. Um comboio de tanques e blindados israelenses deixou hoje a faixa de Gaza e oito caminhões com ajuda humanitária entraram no território palestino. Está prevista para essa manhã a liberação de 13 reféns israelenses e 39 prisioneiros palestinos. Depois das chuvas no início da semana, o Pantanal voltou a sofrer com os incêndios. Pela primeira vez desde o início das medições, o número de focos em novembro passou de 4 mil. Parlamentares já se articulam para derrubar o veto do presidente Lula ao projeto que estende a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país. Chegou a Black Friday e a gente mostra como as lojas e os consumidores estão se preparando para essa sexta-feira de super descontos no comércio. No Brasileirão, o Botafogo empatou com o Fortaleza e perdeu a chance de voltar à liderança. E o Flamengo venceu o Bragantino e embolou a disputa pelo título. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. O Bom Dia Brasil está começando. A trégua de quatro dias entre Israel e o Hamas começou a valer hoje a partir das sete da manhã, hora local, duas da manhã do horário aqui de Brasília. Agora é grande a expectativa pela libertação da primeira leva de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos. Essa troca faz parte do acordo de cessar fogo. A gente conversa ao vivo com a nossa correspondente Paola de Horte. Ela está em Tel Aviv, num local que virou símbolo do drama dos reféns israelenses. Oi, Paola. Imagina a expectativa das famílias aí. Muita expectativa. Bom dia, Ana Paula. Essa praça aqui, ela fica no centro de Tel Aviv e é aqui que as famílias dos reféns têm se reunido desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. Eles vêm aqui para pedir ao governo que se reúne no Ministério da Defesa, que fica do outro lado da rua, para priorizar a libertação dos reféns. Hoje o clima está um pouco diferente aqui porque as famílias estão mais recolhidas desde que saiu essa notícia do acordo. Elas têm ficado um pouco mais em casa, Ana Paula. Hoje quem está aqui são os amigos e os apoiadores. E o que eles estão me dizendo é que eles estão com expectativa, mas ainda apreensivos. Eles querem ter, esperar para ver se essa libertação vai acontecer de fato, para aí sim poder comemorar. Essa esperança desses parentes e amigos, ela aumentou depois que os dois lados do conflito pararam as hostilidades a partir das 7 da manhã daqui, quando começou essa trégua, então a trégua começou a valer. Hoje houve alguns incidentes isolados, mas pela primeira vez em sete semanas de guerra, não foram relatados bombardeios significativos em Gaza ou ataques com foguetes contra Israel. Agora a expectativa é pela libertação da primeira leva de reféns, marcada para as 4 da tarde, aqui 11 da manhã em Brasília. Israel já tem a lista com os nomes, são 13 mulheres, crianças e adolescentes. Se houver um grupo de reféns da mesma família, serão libertados juntos nesse primeiro grupo. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, os reféns vão ser libertados pelo Hamas para a Cruz Vermelha. Depois eles vão de Gaza para o Egito pela passagem de Rafah. De lá vão ser encaminhados para seis hospitais em Israel, onde serão examinados por médicos e profissionais de saúde mental. E finalmente vão encontrar os parentes. Em troca, Israel vai libertar 39 palestinos que estão em prisões israelenses. Segundo autoridades palestinas, são 24 mulheres e 15 adolescentes homens. A troca segue pelos próximos quatro dias. A cada israelense livre do cativeiro em Gaza, três prisioneiros palestinos serão soltos até chegar ao nível, até chegar ao total de 50 israelenses e 150 palestinos libertados. Apesar da pausa nos combates, tanto Israel quanto Hamas dizem que o cessar-fogo é apenas temporário e que a guerra vai continuar depois. Ana Paula. É, mas já é um alívio, né, Paola? Obrigada pelas suas informações ao vivo aí de Tel Aviv. E como parte desse acordo diplomático a ser implementado, mais ajuda humanitária começou a entrar hoje em Gaza. Cecília Malan traz então a repercussão pra gente dessa nova etapa do conflito, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Até agora, oito caminhões já cruzaram hoje a passagem de Rafá, que liga o Egito à Gaza. Segundo as forças de defesa de Israel, quatro deles com combustível e outros quatro com gás. O carregamento foi repassado às organizações humanitárias da ONU para que não seja desviado pelo Hamas uma preocupação de Israel. Duzentos caminhões com água, comida e remédios aguardam do lado egípcio. A ideia é que o mesmo número entre diariamente em Gaza durante os quatro dias do cessar-fogo. Mais cedo, Israel lançou panfletos alertando os civis de Gaza para não aproveitarem a pausa nos combates para se deslocar rumo ao norte, que ainda é uma zona de guerra, nem mesmo para pegar alguns pertences ou ver se as casas deles resistiram aos bombardeios. Ainda assim, há relatos de pessoas indo a pé do sul para o norte de Gaza. O ministro do exterior do Reino Unido anunciou que o país vai destinar mais 30 milhões de libras para as agências humanitárias em Gaza. David Cameron se encontra hoje com autoridades palestinas um dia após se reunir com o primeiro-ministro de Israel. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está de dedos cruzados para que a menina americana, que foi sequestrada pelo Hamas e completa quatro anos, hoje, seja libertada. Os pais dela foram mortos nos ataques terroristas de 7 de outubro. O secretário-geral da ONU disse que a trégua é um passo importante na direção certa, mas que muito ainda precisa ser feito. O coordenador especial da ONU pela Paz no Oriente Médio afirmou que essa pausa deve ser respeitada ao máximo para facilitar a libertação de reféns e aliviar as necessidades urgentes em Gaza. Vamos torcer, Ana, para que tudo corra bem e se repita ao longo dos próximos dias. É isso, Cecília. Até já. Especialistas acreditam que esse acordo possa abrir caminho para novas negociações envolvendo uma trégua duradoura e mais trocas de reféns por prisioneiros. A partir do momento em que ocorre essa troca de reféns por prisioneiros e há um cessar-fogo, ainda que breve, ainda que por alguns dias, isso cria pelo menos uma expectativa de que esse cessar-fogo possa ser estendido eventualmente até se tornar algum tipo de acordo um pouco mais permanente, provavelmente seguindo nessa escala de reféns que estão numa situação ainda mais frágil. E é um mínimo de um gesto humanitário em meio a esse conflito extremamente violento. A sociedade israelense, desde os atentados de outubro, desde o sequestro desses reféns, tem se mobilizado de uma maneira muito intensa para reivindicar que o governo israelense se engajasse nesse tipo de negociação. Se somou também uma mobilização internacional muito grande. Então foi uma combinação de fatores que resultou nessa negociação bem-sucedida. A prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, monitora outros 24 imóveis na região onde um prédio desabou ontem. Três bairros registraram rachaduras no solo. A Márcia não sabe quando vai poder voltar para casa. Ela é uma das 200 moradoras de Gramado que precisaram deixar tudo para trás por causa dos riscos de desabamento. Fez as malas no domingo. Ontem, o prédio vizinho ao dela desabou. Imagens feitas no fim de semana mostravam as imensas rachaduras no terreno, na calçada e também no asfalto. É uma estuda de sentimento de desespero, de tristeza. É difícil. Do alto, é possível ver que o prédio de cinco andares virou um amontoado de entulhos. Segundo a prefeitura, ninguém se feriu. Este engenheiro e professor da Universidade de Caxias do Sul, vistoriou o local da queda. A água é um dos fatores preponderantes aí que agregam risco, sim, instabilidade. Somente com uma análise bem minuciosa do problema e do que aconteceu, para a gente poder dizer, olha, foi esse problema, foi essa drenagem, foi essa estrutura que colapsou, que culminou na queda do edifício. Em 2015, um estudo da prefeitura aqui de Gramado indicou quais as áreas da cidade apresentavam riscos de deslizamentos. Mas o bairro Três Pinheiros, onde o prédio ruiu, não foi incluído neste levantamento. Agora, o Ministério Público vai solicitar que isso seja feito, também em outros dez bairros do município. O que se observou é que com as fissuras que ocorreram em outros locais, em outros bairros, há uma necessidade urgente de novos levantamentos para a inclusão dessas novas áreas de risco de deslizamento. Bem, a Secretaria de Turismo de Gramado disse que essa área interditada fica longe dos pontos turísticos e que não há qualquer risco para os milhares de visitantes que frequentam a cidade nessa época do ano. Fala agora de previsão do tempo. Semana terminando com alívio da chuva em boa parte do sul do país. Thaís Luquez, então, aqui para trazer para a gente os detalhes da previsão para o fim de semana. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Até domingo a chuva diminui, inclusive até a altura do Paraná, viu? Um bom dia para você que está com a gente. É porque a frente fria já está se afastando do país e uma área de alta pressão está chegando da Argentina. É ela quem deixa o estado do Rio Grande do Sul aqui em amarelo com tempo firme, assim como o norte do Espírito Santo chegando até o Pará. Essa faixa aqui em verde escuro é onde tem risco de chuva volumosa e até de temporais para hoje, viu? A gente acompanha aqui em laranja, aqui nesse outro mapa. Tem risco desde o interior do Paraná até o sul de Mato Grosso, de Goiás, chegando até o Rio de Janeiro. E em vermelho, uma atenção especial para a chuva volumosa, todo o litoral de São Paulo até o sul do Rio. Destaco aqui a cidade de Paraty, por exemplo, que até domingo pode receber acumulados de 110 milímetros. Na capital, os acumulados são de 50 milímetros. Na condição, a condição da região serrana do Rio muito parecida, com 51 milímetros em Petrópolis, e Macaé com 30 milímetros. Por isso, gente, o INEE, Instituto Estadual do Ambiente, alerta para um risco alto de inundação. E o Semadem mostra um risco moderado para deslizamentos nas regiões onde chove mais. Esse risco vale também para o litoral de São Paulo, incluindo a região metropolitana. No fim de semana, as temperaturas continuam baixas nessas regiões. No Rio de Janeiro, máxima só de 25 graus no sábado, 26 no domingo. Em São Paulo, 20 no sábado e 23 de máxima só no domingo aumenta na segunda-feira. Em Curitiba, o tempo fechado nos próximos dias e máximas entre 16 e 20 graus até segunda. Enquanto em Porto Alegre vai predominar o sol, em Campo Grande e em Manaus passam o fim de semana com temporais isolados. Para fechar, eu mostro imagens aqui da capital paulista, que depois de tanto calor vai ter um fim de semana mais friozinho, viu? Hoje, a mínima de 16 graus para a noite não dá nem para reclamar depois de tudo que a gente passou, né, Ana? Um bom fim de semana para você. Exatamente. Obrigada, Thaís. Bom fim de semana para você também. Um navio da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira procuram seis pescadores de Santa Catarina que estão desaparecidos há 20 dias. A Marinha Uruguaia também foi acionada para ajudar nas buscas. Claudiane passa os dias à espera do marido. Fico aqui na sacada olhando porque era daqui que ele sempre saía, né? E era pra cá que ele regressava. Então, a gente se despedia aqui e se reencontrava aqui. Madison Orlando Simão é mestre armador do barco Manuela Simão que saiu de Itajaí no dia 18 de outubro e desapareceu na costa do Rio Grande do Sul. A previsão era de que o barco com os seis pescadores voltasse para Itajaí até o dia 11 de novembro. No dia seguinte, sem notícias, a Claudiane pediu ajuda à Marinha, que iniciou as buscas. Segundo a Marinha, um navio-patrulha e um avião da Força Aérea Brasileira procuram pela embarcação. Um pedido de ajuda também foi enviado à Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Uruguai para que o país vizinho auxilie nos trabalhos. A varredura vai do litoral do Rio Grande do Sul, da fronteira com o Uruguai, até Itajaí, em Santa Catarina. Os barcos que passam próximos aos locais das buscas também são alertados. O maldito volte para casa, que a gente se confraternize, que eu e a minha filha vá receber ele como a gente sempre fez. Vamos para o intervalo? A seguir, o Pantanal volta a registrar focos de incêndio e especialistas alertam para o risco de novas tragédias na região. Documentaristas são agredidos quando registravam conflitos entre indígenas e produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Em Belo Horizonte, uma dívida quase termina em assassinato no meio da rua. E no dia oficial da Black Friday, tem loja vendendo mais do que no Natal. A gente volta já, 8 horas e 43 minutos agora. Começou a Black Friday. A sexta-feira de mega promoções promete movimentar quase 7 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Rodrigo Boccardi, bom dia para você. Tem loja achando já que Black Friday é melhor do que Natal? É isso? É isso. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. As compras, desde que as promoções começaram, já são maiores do que o previsto para dezembro. Em São Paulo, lojas ficaram abertas durante toda a madrugada para atender quem queria aproveitar a Black Friday desde o início. Dá uma olhada. Muita gente foi às compras com uma lista grande. O que veio buscar, Maria Aparecida? Quase tudo. Mas é mesa e jogo de sofá. Esta loja na zona norte de São Paulo está de portas abertas, funcionando sem parar desde ontem de manhã. Para tentar encontrar tudo da lista com desconto, a Maria Aparecida trouxe o neto Gabriel. Teve gente da família que não topou a empreitada. Eu chamei o marido na hora da janta, ele falou que não viria, aí eu esperei ele começar a dormir, aí eu só pedi o cartão e estou aqui. O presidente da empresa diz que os descontos podem chegar a até 80%. O pessoal busca muito itens de tecnologia, televisão e celulares, mas esse ano linha branca tem vindo forte desde a antecipação da Black Friday durante todo o mês. A gente vê uma antecipação clara das compras de Natal durante a Black Friday, aproveitando as condições tanto de preço quanto de condições de pagamento, parcelamento. E para que ninguém fique de fora das promoções, o trabalho também precisa ser mais intenso nos centros de distribuição. Este aqui fica em Guarulhos e abastece até 160 municípios do estado de São Paulo. Os pedidos passam de 30 mil para 90 mil por dia durante a Black Friday. E para dar conta da demanda, 1.500 funcionários temporários foram contratados no país todo. De acordo com a gerente de logística da rede, a Black Friday ultrapassou o Natal no volume de vendas. A gente está desde setembro se preparando com o estoque, recebemos muito estoque, então o CD está cheio. Hoje toda venda de novembro já é maior do que de dezembro, então a Black sim é um momento forte. A gente entende que essa data é mais importante do que o Natal, porque a venda realmente é bem maior. O Luiz garantiu uma televisão nova. O desconto valeu tanto que ele até comprou uma maior do que aquela que ele procurava. A minha deu melhor, mas para consertar ficava mais caro, então mais fácil comprar uma. Está um preço bom, justo. Pelo tamanho da televisão está bom. Esperamos já estar grandões, maiores, na tela do Luiz. De meio-dia de ontem até às seis da manhã de hoje, o reclame aqui registrou 7.328 reclamações, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Aproveitar os descontos é sempre uma boa, mas tem que prestar atenção para não cair em armadilhas. Apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, você vai direto para a página do G1 que traz todas as dicas aí para ter uma compra segura e não ter dor de cabeça depois. Um outro assunto. O presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotunho, deixou o cargo. Segundo a concessionária de energia, ele se aposentou depois de 32 anos de serviço. Em nota, a empresa disse que Nicola havia pedido para sair em outubro, mas mudou a data por causa do temporal que deixou milhares de pessoas sem energia. A Enel é alvo de duas CPIs em São Paulo, uma na Assembleia Legislativa e outra na Câmara Municipal. O novo presidente será Antônio Scala. Ana Paula. Ok. Está certo. Obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. E depois do alívio com a chuva no início da semana, o Pantanal voltou a registrar focos de incêndio. Foram 141 nos últimos três dias. E pela primeira vez o bioma teve mais de 4 mil focos no mês de novembro. Os dados do INPE mostram que, olha, isso aqui só até o dia 23 foram 4.098 focos de incêndio. O recorde anterior que a gente vê ali, olha, era um pouco mais da metade disso. Em 2002, quando foram 2.328 no mês de novembro inteiro. Especialistas alertam que, sem prevenção, esse cenário dramático desse mês pode se repetir. Porque as mudanças climáticas têm provocado secas mais intensas e prolongadas. O corpo de bombeiros usam helicóptero e avião para combater as chamas no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, brigadistas seguem fazendo o rescaldo das áreas atingidas pelo fogo, para evitar que os focos de incêndio retornem. Desde o início de outubro, os focos se espalham com mais intensidade pela região. Quase 1 milhão e 300 mil hectares foram atingidos pelo fogo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que representa 8,5% da área total. Há três anos, mais de 4 milhões de hectares foram destruídos pelo fogo. 26% do bioma. A maior tragédia ambiental no Pantanal desde o fim da década de 90. Na época, pelo menos 10 milhões de animais morreram. Nós atuamos em 2020, 2021 e a gente está vendo o cenário se repetir. Tanto a fauna quanto a flora vêm pagando com a vida esse preço aí, dessa imprudência e responsabilidade de nós seres humanos por todos os atos que vêm causando todo esse desequilíbrio e essas mudanças climáticas. Ao longo dos 150 quilômetros da Estrada Parque, que corta o Pantanal em Mato Grosso, falta estrutura para combater o fogo com eficiência. Depois de cerca de 40 minutos percorrendo a Transpantaneira, nossa equipe chegou nesse ponto aqui. Essa água que a gente está vendo é usada para abastecer os veículos de combate ao incêndio e também para hidratar os animais que fogem do fogo. Tudo abastecido por um poço que foi montado depois do grande incêndio de 2020. A questão entre as dificuldades é que esse ponto fica a cerca de 80 quilômetros de onde o fogo avança. Em três anos, apesar das discussões sobre o assunto, nenhuma ação do poder público impediu que tudo acontecesse de novo. Se nós olharmos os dados do estado de Mato Grosso até esse período, estávamos com um cenário muito melhor do que anos anteriores, mas o mês de novembro foi totalmente atípico. Na história nunca se registrou tantos focos de calor. Mais do que nunca precisamos compreender e preparar um planejamento nacional de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Difícil tirar da memória o cenário que se viu por mais de um mês. Se a gente não socorrer o nosso Pantanal, daqui dois anos, três anos, nós não vamos ter mais o Pantanal. Dói, né, de ver isso aqui queimar, né, porque é muito bonito, né, e tudo virar cinza. É difícil, né. Em Goiás, uma operação das Polícias Civil e Federal apreendeu um avião com 450 quilos de cocaína numa pista de pouso clandestina em Minasur, no norte do estado. A droga chegou nessa madrugada às sete da Polícia Federal em Goiânia. A PF diz que o avião tinha saído da Bolívia e que a cocaína seria distribuída em Goiás. Um boliviano e três brasileiros foram presos e vão responder por tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal investiga uma denúncia de agressão e roubo a um casal de jornalistas e um engenheiro florestal em Mato Grosso do Sul. Eles estão produzindo um documentário sobre o conflito entre indígenas e produtores rurais no estado. Na última quarta-feira, o fotojornalista canadense Renaud Philippe, a cineasta e antropóloga Ana Carolina Porto e o engenheiro florestal Renato Galata participaram de uma reunião entre lideranças de povos indígenas de todo o Brasil em Carapó. Durante o evento, eles ficaram sabendo de um conflito numa comunidade indígena na cidade de Iguatemi e decidiram ir até lá. As vítimas dizem que essas imagens mostram um momento em que eles foram surpreendidos por um grupo de cerca de 30 homens, alguns deles encapuzados. Segundo os jornalistas, o grupo estava armado com facas e pistolas. Me jogaram no chão, jogaram ele para o outro lado e começaram a chutar ele. Enfim, aí virou uma situação de extrema violência. E ao mesmo tempo que eles nos violentavam, outros roubavam todas as nossas coisas do carro. Pegaram as câmeras, o nosso material de trabalho, pegaram nossos documentos, nossos telefones, tudo. A Defensoria Pública da União também está acompanhando o caso. Um influenciador digital foi preso depois de tentar matar um conhecido por causa de uma dívida de 35 mil reais. Essa história absurda foi lá em Minas. Liliana Junge era aqui para contar para a gente. E tudo registrado por Câmara de Segurança, Liliana. Bom dia. Oi, Ana Paula. Bom dia para você, para quem está com a gente. Pois é, as imagens são impressionantes. A gente vai conferir agora a vítima, que a gente vai ver na imagem, que está de blusa vermelha, entra no carro e é surpreendida pelo influenciador disfarçado com um capacete e uma mochila de entregas. Ele atira várias vezes, mas a arma falha. O influenciador tenta fugir e é perseguido pela vítima, derrubado da moto, agredido. O atirador disse para a polícia que estava sendo ameaçado para pagar a dívida e que, por isso, tentou matar o colega. É um absurdo cada vez maior, né, Ana Paula? Inacreditável essa história, Liliana. Ele estava ali disfarçado de entregador com um capacete. Só porque a arma falhou, se descobriu, então, que era ele que estava tentando matar o conhecido por causa de uma dívida. Obrigada, viu, pelas informações. Até já. E daqui a pouco, a reação do Supremo, a proposta aprovada pelo Senado, que limita a possibilidade de decisões individuais de ministros da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu as críticas e voltou a defender o projeto. A gente fala disso já, já. 8h57 agora. Ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a proposta de emenda à Constituição, que limita decisões individuais dos magistrados. O presidente do Senado, por sua vez, voltou a defender a legitimidade do Congresso para promover essa mudança. Fred Ferreira, em Brasília, já chegando aqui para trazer para a gente as reações que começaram logo depois da aprovação da PEC no Senado, né, Fred? Bom dia para você. Oi, Ana Paula. Bom dia para você. Foi rápido, viu? Bom dia a todos também. Foi uma repercussão costurada de forma coletiva pelos ministros do Supremo, com a leitura de uma carta pelo presidente do STF. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender tanto o mérito do texto, quanto a prerrogativa dos parlamentares legislarem sobre esta pauta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram à decisão do Senado. Na véspera, os senadores aprovaram uma proposta que restringe as situações em que um único juiz ou ministro de corte superior pode suspender decisões do legislativo ou do executivo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão lendo uma declaração em nome da corte. Diz que boa parte das questões nacionais chega ao tribunal, que tem o dever de interpretar a Constituição corretamente, mesmo que isso provoque descontentamento. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da corte. O ministro afirmou que tem muita consideração pelo Senado, mas diz que a proposta aprovada na véspera não é necessária, porque o próprio Supremo já fez mudanças no seu regimento interno. O Senado Federal e seus integrantes merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal. E, naturalmente, merecem respeito às deliberações daquela casa legislativa. Porém, a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional, em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes destacou a importância da separação dos poderes. Ele afirmou que o tribunal está pronto para enfrentar a medida que considerou inconstitucional. Este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais agora, eventualmente provenientes do poder legislativo. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Agora, esta casa não é composta por covardes, esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Quanto ao seu conteúdo, a PEC 8 de 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como a V. Exª acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível, notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Depois das falas dos ministros, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da proposta. Disse que a decisão foi tomada, dentro das atribuições constitucionais do Senado, de legislar. Ele lembrou que sempre defendeu o respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas afirmou que as instituições podem ser aprimoradas. O que nós fizemos foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Pacheco diz que o objetivo não é enfrentar o Supremo. Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. O presidente do Senado diz que o Supremo é o guardião da Constituição, mas que cabe ao conjunto dos ministros fazer a interpretação. Ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as argüições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos, que por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República, e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconscionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegiabilidade do Supremo Tribunal Federal. Para ser incluída na Constituição, a PEC ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara em dois turnos. Agora vamos então aos bastidores dessa queda de braço entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Gerson Camarote explica tudo para a gente. Bom dia, Camarote. Como é que está o clima lá no STF, hein? Olha, Fred, bom dia, bom dia a todos. Você tem toda essa contrariedade do Supremo e uma avaliação de inconscionalidade dessa PEC aprovada na Câmara, no Senado Federal. Nesse caso específico, o que é que você tem por parte do Supremo? Tendo um mandato de segurança, a tendência do Supremo Tribunal Federal, e de forma majoritária, é considerar a inconscionalidade da matéria. Já no Senado Federal, o que pode acirrar ainda mais esse ambiente de tensão entre Supremo Tribunal Federal e Senado Federal, é justamente essa disposição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pautar outras matérias em relação ao Supremo. Como, por exemplo, estabelecer mandatos para ministros da Suprema Corte e idade mínima para entrada na Casa, que é a proposta que tem lá no Senado é de 50 anos. Ok. Agora, Camarote, bom dia para vocês. Explica para a gente o que está por trás desse movimento agora no Senado. Porque o próprio Supremo já vinha questionando uma limitação nas decisões monocráticas. Exatamente, Ana. Bom dia para você. Ana, a grande questão que se coloca a partir de agora, e do Senado Federal, é a motivação que está gerando esse tipo de pauta. É legítimo você debater, fazer um debate sobre questões do Supremo Tribunal Federal. É até legítimo. Mas dentro de uma ampla reforma do Judiciário e com a iniciativa do próprio Supremo. Até como você bem colocou, o Supremo já tinha feito em reunião administrativa há um ano mudanças em relação a temas importantíssimos, como o pedido de vista e também em relação a decisões monocráticas. O que você tem agora, eu falo que a grande questão não é o debate, o mérito e sim a motivação, é que você tem, de fato, um grupo de senadores, uma direita bolsonarista muito fortalecida no Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal foi uma espécie de barreira de resistência para justamente ações antidemocráticas, contestação da própria eleição no ano passado e até mesmo durante o período da pandemia. Então, o Supremo Tribunal Federal foi uma espécie de barreira em relação a vários movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso, entrou no foco do bolsonarismo. E agora, você tem uma associação de um grupo do Senado, que inclusive você tem o próprio presidente Rodrigo Pacheco. Ele teve apoio de alguns bolsonaristas para a sua eleição, mas mais do que isso, olhando para frente, um aliado do Pacheco, o senador Davi Alcolumbre, ele quer voltar ao comando do Senado. E aí sim, já existe essa aliança entre bolsonaristas e esse grupo de centro no Senado. E é isso que está fazendo com que haja um movimento para pressionar o Supremo Tribunal Federal. É um movimento político e não um debate de mérito que está acontecendo hoje no país. Ana. Ok, entendido. Obrigada, camarote. Até mais. E a seguir, o Congresso se mobiliza para derrubar veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. E mais de 30 pessoas são presas depois de protestos violentos na capital da Irlanda. A gente traz os detalhes já já. 9 horas e 12 minutos agora. O presidente Lula vetou a lei que desonera a folha de pagamento dos setores que mais empregam. A decisão saiu no Diário Oficial e, Fred, os parlamentares já se mobilizam para derrubar o veto. Sim, Ana. Na decisão, o presidente Lula vetou integralmente a proposta. O autor do projeto, o senador Efraim Filho, disse que vai trabalhar já a partir de hoje para derrubar o veto que afeta 17 setores da economia que são essenciais para a geração de emprego e renda. Juntos, esses setores somam quase 9 milhões de postos de trabalho formais. O presidente Lula vetou na íntegra o projeto de lei no último dia do prazo. A medida econômica que existe desde 2011 vai perder a validade em 31 de dezembro deste ano. A proposta, que prorroga o prazo por mais 4 anos, até 2027, foi aprovada no Congresso no fim de outubro. Na justificativa, o presidente disse que decidiu vetar integralmente o projeto por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade. Mas pareceres da Câmara dos Deputados e do Senado já atestaram que o projeto é constitucional. O Supremo Tribunal Federal também. Em 2021, o então ministro Ricardo Lewandowski afirmou em um voto que a prorrogação do prazo de validade da substituição não pode ser considerada uma nova instituição, por não traduzir um novo regime, mas sim a manutenção de um regime já vigente e autorizado. Juristas defendem a constitucionalidade da prorrogação, explicam que o projeto prorroga um regime já existente e criado antes da última reforma da Previdência, em 2019. O que a Constituição não permite é a instituição de novo modelo de contribuição, o que não é o caso. A desoneração permite que as empresas substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Parlamentares favoráveis à prorrogação da medida reagiram imediatamente à decisão do presidente e disseram que o Congresso deve derrubar o veto. O autor do projeto, senador Efraim Filho, disse que começa a trabalhar nisso a partir de hoje. Caberá, portanto, a nós correr atrás sim de derrubar o veto ainda esse ano. Derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. Por isso, nós vamos começar a trabalhar a derrubada do veto para que possamos não deixar o Natal ser de muita preocupação para quem trabalha e para quem empreende no Brasil. O veto presidencial repercutiu entre os setores que mais empregam no país. A desoneração sobre a folha de pagamento estimula a contratação de pessoas. Os empresários reforçaram a importância da medida econômica. Essa política econômica da desoneração da folha de pagamento tem se mostrado extremamente benéfica para o Brasil nesses seus mais de 11 anos de vigência. E quando eu digo benéfica para o Brasil, eu digo para os trabalhadores, para o setor produtivo e também para os cofres públicos. É uma política que faz com que o custo sobre a folha salarial seja reduzido para as empresas. Por consequência, isso incentiva as empresas a contratarem mais. E ao contratarem mais, isso acaba gerando maior arrecadação, porque você tem uma base maior sobre a qual essa arrecadação é gerada. Estamos confiantes de que o Congresso vai ratificar a decisão que o próprio Congresso tomou nas duas casas com a aprovação desse projeto de lei. A ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Teixo e de Confecção, lamentou profundamente o veto integral do presidente Lula ao projeto e alertou sobre os riscos para a indústria e a economia. Para a entidade, a decisão contraria a agenda de geração de postos formais de trabalho e dificulta a competitividade do setor industrial, o que pode afetar a estabilidade dos preços. Se o Congresso não derrubar o veto, a desoneração vai acabar no dia 31 de dezembro deste ano. Ana Paula. Ok, obrigada, viu Fred. Até mais. A polícia da Irlanda prendeu 34 pessoas em protestos violentos que tomaram as ruas do centro de Dublin durante a noite. Manifestantes saquearam lojas e incendiaram carros. A polícia levou horas para conter a multidão. E a polícia afirmou que um grupo de extremistas começou a violência em meio a um protesto contra o esfaqueamento de cinco pessoas perto de uma escola, incluindo três crianças. Um suspeito desse crime foi preso. As autoridades ainda estão investigando a motivação do ataque. Na volta do intervalo, tem Carol Barcelos com o Brasileirão. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, o Botafogo empatou e perdeu a chance de voltar à liderança. Está acirrada a disputa porque o Flamengo venceu o Bragantino e dá só dois pontos do líder Palmeiras. Já te mostro. Ganhou emoção na reta final. E muita. Nove horas e vinte e minutos. Agora a gente volta já. É isso. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil. Rodrigo. Aqui a gente se despede com a fila de fãs da cantora Taylor Swift que já se folha no estádio do Palmeiras na zona oeste da cidade. A polícia montou um esquema de segurança especial para os três shows da cantora em São Paulo. A expectativa é de um público de mais de 40 mil pessoas por dia. Imagens ao vivo aí. A situação agora por lá. A turma já ali na expectativa. Bom final de semana a todos. E amanhã... Dormir até acordar, mas muito, muito, muito. Tchau, tchau. Isso para quem está de folga, né? Para quem está de plantão não dá, né, Rodrigo? Mas vamos lá. Tem mais uma notícia vinda do Supremo Tribunal Federal que retomou o julgamento de um recurso à decisão sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. A votação é em plenário virtual. Em agosto, o pedido de vista do ministro Cristiano Zanin tinha interrompido a análise do caso. Agora, Zanin votou para estabelecer que não é possível rever benefícios já extintos e decisões já definitivas. O ministro Luiz Roberto Barroso votou com Zanin. Em dezembro do ano passado, o Supremo permitiu o recálculo das aposentadorias, incluindo os salários anteriores a 1.994. Mas o INSS recorreu. Bom fim de semana a todos. E daqui a última notícia é que duas pessoas ficaram gravemente feridas no acidente agora de manhã na BR-040 na altura de Congonhas na região central de Minas. A rodovia está totalmente fechada e o congestionamento chega a 5 quilômetros. Ao menos três carros e três carretas se envolveram nessa batida. A carga de uma delas está espalhada na pista. Ainda não há previsão de quando o trânsito vai ser liberado. Um ótimo dia a todos. Aqui a gente segue acompanhando a trégua entre Israel e o Hamas. Não há registros de combates, mas houve um confronto entre militares israelenses e civis palestinos que tentaram aproveitar o cestar-fogo para voltar para suas casas no norte de Gaza. Duas pessoas teriam morrido. Enquanto isso, a espera da libertação da primeira leva de 13 reféns israelenses que foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. Depois de serem levados pela Cruz Vermelha até o Egito, eles vão ser trazidos para uma base militar aqui no sul de Israel. Eles vão ser submetidos a um breve exame físico e mental antes de serem levados aos hospitais onde vão se encontrar então com os seus parentes. Entre os reféns libertados há crianças. Também hoje está prevista a libertação de 39 palestinos. A gente continua então acompanhando essa situação. Exatamente, dia de grande expectativa por aí, né Paola? Você tem outras notícias ao longo do dia aqui na Globo. Vem aí a Patrícia Poeta com o encontro ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e até segunda. Um ótimo fim de semana para a gente e até segunda-feira. Tchau.